O privilégio dos meus, eu já gravou você, então espera aí Eu tô correndo pra te levar pra casa, a gente pode até se entender No meio do anel, só dá os dois e depois a gente me retira Já gravou você, então espera aí Eu tô correndo pra te levar pra casa, a gente pode até se entender No meio do anel, só dá os dois e depois a gente passa No meio do anel, só dá os dois e depois a gente passa